Bom dia, hoje segunda-feira, 1º de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, primeiro dia útil de junho, o último mês do semestre, do primeiro semestre de 2015. Semana mais curta com feriado na quinta-feira de Corpus Christi. Sexta-feira não é feriado. E o destaque a gente vai falar sobre Copom essa semana. Quarta-feira à noite sai o resultado do Copom. A expectativa do mercado é de uma alta de 0,5 pontos percentuais. E também a gente vai falar sobre o destaque do Focus. Vale destacar, no Copom com essa alta de 0,5 pontos percentuais, mas o mercado acredita que a Selic, primeiro momento, vai para 3,75. No relatório Focus já estima-se que a Selic termina o ano em 14%. Seria mais uma alta de 0,5 pontos percentuais. A agenda cheia hoje, o Levi está em Washington com diversas reuniões, inclusive com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Saiu o IPCS, que veio 0,72% em maio, antes 0,61% em abril. Por aqui ainda às 10 horas tem o PMI Industrial. Às 15 horas é a vez da balança comercial de maio. E amanhã tem o IPC FIP e a PNAD contínua de abril. O Banco Central também estabeleceu condições de rolagem de swaps. Ele anunciou na sexta-feira à noite a rolagem dos vencimentos de swaps de julho, que será feita ao longo do próximo mês. Destaques do Focus. Como eu citei, a Selic para final de 2015 sobe de 3,75 para 14. Retração do PIB aumentou, passou de 1,24 para 1,27. Expansão do PIB em 2016 permanece com alta de 1%. E o GPM esse ano caiu de 6,97 para 6,87. Vale destaque para a inflação, que subiu de 8,37 para 8,39. Lá fora, bolsas operavam em alta, tanto os futuros nos Estados Unidos quanto as bolsas na Europa. Uma redução em relação ao pessimismo com a Grécia. O deadline, ou seja, o dia D da Grécia, é sexta-feira agora, dia 5, que ela tem que pagar uma parte da sua dívida. A agenda nos Estados Unidos é cheia hoje. Renda pessoal em abril, o PIB industrial final de maio às 10h45, o índice SM industrial também no mês de maio e os investimentos em construção em abril às 11h da manhã. Então, assim, diversos números nos Estados Unidos hoje. Destaque aí, né? Bolsa para esses indicadores nos Estados Unidos. Além disso, na Europa saíram alguns números, alguns indicadores. O PIB industrial da zona do euro subiu menos do que eu esperado. Na Alemanha também recuou o menor nível em três meses. O petróleo aí recuando, também apresentando aí um recuo. E o PIB industrial oficial da China subiu abaixo das expectativas. Inclusive, o PIB industrial final da China, medido pelo HSBC, ele teve aí o terceiro mês seguido de contração. E ele está em 49,2%. Acima de 50% é crescimento. Expansão, abaixo de 50% é retração. É o terceiro mês seguido de retração da economia chinesa. Vale o destaque agora na parte do índice futuro, né? Os investidores estrangeiros na sexta-feira reduziram a posição em 13.477 contratos. Já os institucionais locais, eles aumentaram, eles reduziram a exposição vendida em 11.677. Investidores estrangeiros continuam comprados em 65 mil contratos e institucionais locais vendidos em 67 mil contratos. Na sexta-feira, o fluxo na casa. Os locais terminaram de anete comprados em 41 milhões de reais. Compraram Petro 4, Vale 3, Fibra, Itaúsa e Loja Gênea. Foram vendedores de Qualicorp. Depois a gente vai falar o destaque aí que fechou em casa. Queda de 20% na sexta-feira. Venda também. E Tube 4, BVMF, GGBR 4 e Bradesco 4. Nas duas pontas, Cielo, Elete 3, Ultrapar, Susb 5 e Petro 3. Os estrangeiros terminaram de anete comprados em 7 milhões de reais. Destaques na compra para Ultrapar, Embraer, Semig e Fibra. Destaques na venda. Petro 3, Itaú 4, Elete 3, CPFE e BTG. Nas duas pontas, o IBR 4 e Pão de Açúcar. Agora para falar de fundamentos e principalmente aí sobre Qualicorp, que apresentou uma forte queda, principalmente na parte da tarde. Fechou em forte queda na sexta-feira. Ricardo Kim, bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. É só comentar de Qualicorp, que na sexta-feira teve essa queda bem brusca. Mas recapitulando o que aconteceu, durante o dia, na verdade, à tarde, saiu uma reportagem no Globo comentando que o Júnior estaria sendo alvo da investigação e da operação Acrônimo. Que basicamente é aquela operação visando pegar empresas laranjas, enfim, e que doaram para a campanha, etc. De forma ilícita. E o Júnior foi comentado e citado nessa operação. Então, com base nisso, diversos investidores venderam bastante de suas posições aí, com Qualicorp entrando em leilão em diversas vezes e chegou a fechar com quase 20% de queda. O que aconteceu depois é que, no fim da tarde, já o próprio Globo mandou uma notícia corrigindo, falando que não teve nada de concreto ligando o Júnior a essa operação. E que basicamente ele só foi citado aí como objeto de interesse da Polícia Federal, mas nenhuma ligação foi comprovada ou busca e apreensão ou qualquer outra coisa do tipo. Até por isso, no After, a Qualicorp bateu aí no limite de alta de 2%. Hoje de manhã, a empresa fez a teleconferência tentando esclarecer. A própria empresa comentou e bateu na tecla de novo, obviamente, que não tem nada concreto e nenhuma ligação da Qualicorp com essa operação. E o próprio Júnior entrou também para comentar que ficou até surpreso, não era para ser diferente o comentário dele. Mas ele ficou surpreso aí com a citação dele na investigação e na questão de busca e apreensão, sendo que nada ocorreu. Obviamente, ele vai acionar os advogados dele, etc. Mas a questão é que eles bateram bastante na tecla e reafirmaram que nem a Qualicorp nem o Júnior tem qualquer envolvimento com isso. Outra sinalização que a empresa deu foi a recompra de ações. Depois dessa queda, ela anunciou a recompra de 2,1 milhões de ações. Aqui a gente está falando de cerca de 0,8% do capital social e vai durar um ano. Não é muito relevante, a recompra, mas ela está querendo sinalizar ou passar o recado de que essa queda brusca não tem muito fundamento. Então, falando um pouco de investimento, a Qualicorp negociava cerca de 16 vezes preço-lucro em 2015. Negociava na média 20 e agora está 13. Obviamente, com toda essa queda, está negociando bem descontada. O negócio que a gente tem que lembrar aqui é que o case de Qualicorp, a gente sempre comenta, não dá para ter muita concentração. Porque você sempre vai ter dois fatores ali que podem pesar no case. O primeiro é a regulação. Pode ter algum tipo de regulação nos planos coletivos e trazer algum prejuízo para a companhia. E dois, qualquer tipo de envolvimento com Lula, seja com Lula, PT, enfim, alguma coisa nesse sentido que possa estourar. E essa foi, basicamente, um exemplo disso. Apesar de não ter nada confirmado, você sempre vai ter algumas questões ali para prestar atenção. Então, de novo, a gente sempre vem falando aqui, não dá para ter concentração no case, mas às vezes o risco retorno fica interessante, que é o caso agora. Nada foi confirmado, negociando a 13 vezes ainda faz sentido, é interessante. A gente deve manter na carteira mensal, até porque a nossa posição é pequena, mas a gente ainda vai ter algumas discussões internamente e ver também algumas informações adicionais ao longo da semana, se tem alguma coisa mais concreta. E hoje também tem a troca da Top Peaks, que aí a gente vai entender e discutir melhor aqui internamente o que a gente vai fazer. Mas, basicamente, é esse o recado. Caiu bastante, mas não tem nada muito definido. Está negociando um múltiplo atrativo. E se a gente considerar toda essa questão de risco retorno, ainda vale até que uma posição pequena. Mas, de novo, nunca concentrar, porque você tem alguns riscos inerentes ao case. Mas a gente vai trazer mais informações e no UFC a gente debate um pouco melhor essa questão. Então, por hoje é só. Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Como ele mesmo falou, existem riscos, mas, obviamente, o papel deve voltar hoje, após as negativas e, principalmente, até do Jornal Globo. Ele até falou que vai processar o Jornal Globo por conta disso. Petrobras falando de venda de blocos, principalmente nos Estados Unidos. É interessante isso. A empresa pega o resultado não recorrente do EBITDA de quase 2 bilhões de reais, quase 10% do EBITDA, e projeta para o ano. Se ela vende ativos, o EBITDA é menor, porque esses blocos, esses poços, produzem. E ela não projeta o aumento da dívida. Impressionante isso. A gente segue fora do ativo. Inclusive, Petrobras faz parte da nossa carteira short semanal. Ela precisa vender ativos, isso todo mundo sabe. O problema é que ela não reduz o EBITDA. Ela projetou um EBITDA maior do que as expectativas. Vale a atenção hoje, Ambev, saiu dados do Cicobi. O que é o Cicobi? É o Sistema de Controle de Produção de Bebidas da Receita Federal. A queda no mês de maio, ano contra ano, em relação a maio do ano passado, foi de 10,7%. Em abril, vale lembrar que em abril, a queda foi de 12,9%. A queda já era esperada? Sim. Por quê? Ano passado você teve Copa do Mundo. Então, já era esperado um aumento da produção no primeiro semestre por conta da Copa do Mundo. Esse ano, a Ambev vem ganhando market share. Inclusive, incluímos na nossa carteira dividendos, que voltou a ser atrativo. Na casa ali de R$18,00. Ela está pagando um yield bem interessante. Então, a Ambev entrou na nossa carteira dividendos, o ativo bateu R$20,40, voltou para a casa de R$18,00. Voltou a ser interessante o carrego por esse volume de dividendos que a empresa deve pagar, 5,5% de yield. Acho que esses são os principais destaques do dia. Não alongar muito aqui, até por conta da hora. E vale a pena só o destaque de aluguel. Destaque na sexta-feira, Vale 5. Aumentaram 10 milhões de ações na última semana. A Ambev também aumentou para 128 milhões de ações na sexta-feira. É o que a gente chama de all-time high. Nunca na história desse país atinge esse nível. E BVMF também houve uma queda forte. O ativo até sofreu aí no mês de maio. BVMF diminuiu o short por ela. Nos top 4, nos 4 mais ativos mais short sobre o FliFloat. OGX, Magazine Luiza, o Zin5 e Tecneza. Eu vou ficando por aqui. Um excelente início de semana a todos. E volto no UFC com o Ricardo Kim, com a nossa carteira Top Pick semanal. Um grande abraço, um grande início de semana e início de mês também. Até lá. Tchau. 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 Tchau.